Aloquei, trabalhou... Você vai fazer isso? Cadê a pena? Cara, eu saí correndo e não achei. Eu tô machuca? Ah, pera. Não, mas... tem uma aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Não, mas tinha que ser a pena do Pena que tem o nome de Pena do Pena. Vamos gravar a gente? Vamos gravar? Vamos gravar. Enfim... Vamos falar de camiseta. Acabou a votação. Vocês escolheram as duas pitulinhas. As duas melhores estampas. Qual que vocês escolheram as duas? E segunda temporada. Eu aloquei trabalhadores aqui. Então, tá aí a arte agora dessas duas. Serjão que fez, mandou bem, caprichou. E eu vou falar que eu fiquei na dúvida. Na verdade, eu não fiquei não. Eu prefiro uma delas. Mas eu não posso falar qual é. Segredos, não vai influenciar. Já pensou se eu vou ficar falando assim qual que eu gosto mais? Eu não posso falar qual que eu gosto mais. O pessoal vai ficar influenciado. Exatamente. Acho que é chato esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Vamos alocar trabalhadores nesse vídeo. Vamos alocar trabalhadores. Como é que vai funcionar? Eu preciso curtir? Precisa curtir! Finalmente! Você descria muito. O cara ficava bravo. Eu quero curtir. Você não me dá chance de curtir. Só põe promoção intelectual. Eu quero curtir. Agora você curte. Tá lá no Facebook. Tem as duas imagens das estampas. A estampa que tiver mais likes vai ser a vencedora. Muito bem. Então você tem a oportunidade agora de mandar pra todos os seus familiares, seus amigos. Por favor, curta essa foto. Você queria isso. A gente deu essa oportunidade. Mas como é que funciona aí os detalhes? Já sabe, né? Nível originalidade 6 pra cima. Tua do dragão, etc. Os que nevam a camiseta vão levar essa aí exclusivíssima. Exclusiva. Não vai ser vendido fora. E você já contribui e fala. Puxa, agora eu gostei muito dessa camiseta e eu quero contribuir. É muito simples. Você pega o nível que você tá. Adiciona uma contribuição pra chegar no nível da camiseta. Sem nenhum nível. Você só adiciona a contribuição sem escolher nada. E manda um e-mail pra gente. Ó, eu adicionei tanto na minha contribuição do nível X. Quero pegar a camiseta. A gente vai mudar pra você. Tudo certinho. E eu vou falar mais, Sérgio. O nível R$90,00 pra cima. Agora tá muito interessante. A pessoa tem jogo, sorteio. Jogo, sorteio, camiseta, cupom de desconto na fanbox. Tem... Mano. Que é imperdível. Sério, sério, sério. Sério que você não vai doar R$90,00 pra ganhar tudo isso? Tô perdendo tempo, cara. Fácil. Fácil. Bom, é isso aí, galera. Valeu. E até a próxima atualização. Curta, curta. Tchau. 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 Tchau.